Bem-vindos, senhoras e senhores, ao grande evento. Sem cumprimentos formais, vocês todos morrem agora. Esta é a frase de Feitan, misterioso e emblemático, um ladrão torturador e líder interino da trupe fantasma, se conecta aos fãs de longa data trazendo os trejeitos de Karazu e, obviamente, Hiei, de Yu Yu Hakusho. Vindo diretamente da cidade meteoro, Feitan é um completo mistério e tem um dos poderes mais insanos de Hunter x Hunter. As chamas de um sol que podem queimar qualquer coisa, seja um inimigo ou seja um aliado. O quão poderoso é esse personagem? Quais seus segredos e poderes? Quer saber tudo isso? Então se liga, eu vou falar agora. Fala galera, eu vou refusar aqui mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Trazendo aí hoje pra vocês os poderes de Feitão. Quão poderoso é esse personagem? O que vem a seguir? Vimos um pequeno fragmento que já deu pra notar que ele é muito poderoso. Será que além de Rising Sun, o Sol Nascente, temos um outro poder escondido? Já que ele é meio que baseado ali em Hiei, de Yu Yu Hakusho. E quem acompanhou a série sabe que Hiei tinha uma certa chama negra que queimava tudo. Até ele mesmo. E esse vídeo eu vou destrinchar alguns pontos sobre o poder de Feitão. E vamos tentar teorizar aqui. Será que tem alguma coisa a mais ali? Porque visto que a Pain Packer tem diversas formas, quer dizer que sim. Feitão tem os poderes meio que escondidos aí. Galera, antes de eu falar aproveita pra se inscrever se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se você é inscrito na Galáctica, deixa um like pra dar uma fortalecida pro canal. E agora sim vamos descobrir de quão forte é o Hiei. Quer dizer, o Feitão. Feitão é um completo mistério. A cidade Meteoro parece ser o local de origem de Feitão. Mas não sabemos se ele nasceu ali ou se foi jogado ainda criança nesse local. Que serve para o lixo descartado de países de todo mundo ser concentrado. Miséria e violência rondam o lugar. O nome de Feitão e a habilidade Pain Packer são possivelmente duas referências à figura mitológica grega chamada Phaeton. Filho da divindade solar Helios e a personificação do próprio Sol. Phaeton significa aquele que brilha. Temos uma coisa muito curiosa em Feitão. O que pode reforçar que talvez ele não venha realmente da cidade Meteoro. Podemos ver isso com a incapacidade de Feitão de falar corretamente a língua mundial. Feitão é o interrogador da trupe fantasma sendo muito proeficiente na arte da tortura. Seu discurso geralmente consiste em poucas palavras e uma gramática bem ruim. Quando ele está irritado ele fala uma língua de origem completamente desconhecida. Diferente da linguagem comum que existe no mundo. Agora entrando um pouco nos poderes de Feitão. Se lembram quando Kirua e Gon tiveram que mostrar o seu nem a Sezuguera. Para convencê-lo a recrutar eles e deixá-los entrar em Grid Island, a Ilha da Ganância. Quando Kirua mostrou a sua eletricidade. Ele ficou extremamente surpreso com o potencial insano de Kirua. Sezuguera chegou a dizer ao longo de algumas linhas. Abre aspas. Não quero saber o que esse garoto passou para poder transformar toda a sua aura em eletricidade. Isto deve ter sido produto de anos na exposição a tortura elétrica. Fecha aspas. Além disso, Izonave, a professora de cura pica. Disse para ele que era muito difícil conjurar correntes. A menos que você segurasse as correntes. Sentisse as correntes. Sonhasse com as correntes. Enfim, você devia focar muito naquilo que queria conjurar em seu poder final. Se compararmos isto com o Hatsu, por exemplo, o Penpacker de Feitã. Que transfere a dor e a raiva. E os danos que Feitã sofreu durante a batalha para o seu inimigo. Temos toda essa obsessão também de Feitã por torturar pessoas. Talvez podemos concluir que a sua infância deve ter sido cheia de torturas e maus tratos. Ao ponto de se transformarem em dor e colocarem isto como sua arma mais letal. Feitã é o quinto membro fisicamente mais forte da trupe. Ele conseguiu conter Gonfreaks depois que este venceu o concurso de queda de braço contra o próprio Nobunaga. A velocidade de Feitã é outra coisa notável. Está entre as mais altas dentro da trupe de qualquer personagem que já vimos. Ele demonstra feitos que o tornaria um dos personagens mais rápidos de toda a série. Feitã é capaz de se mover para trás e conter Gon num piscar de olhos durante York New. Quando a trupe fantasma resgata o Vogueen. O mesmo avisa para Feitã cobrir seus ouvidos antes que o som do seu grito chegasse a ele. E Feitã disse que isso não era qualquer problema. Sugerindo que Feitã pode ser até mais rápido do que a velocidade do som. Durante sua luta contra Zazan ele criou várias imagens de si mesmo. Enquanto se esquivava de todos os ataques em alta velocidade da formiga quimera. Apesar de chamar suas habilidades de enferrujadas. Enquanto os outros membros da trupe também comentavam que ele não estava de fato mostrando tudo de si. Feitã sempre carrega consigo uma espada escondida. É um espadachim extremamente letal. Ele conseguiu redirecionar a maioria dos ataques de Zazan com sua espada. Ele pode explorar uma abertura nos movimentos do inimigo para conseguir realizar um ataque extremamente mortal. Ele executou várias simulações tão rapidamente que o próprio Karuto Zodik. Que é um talentoso assassino. Mal conseguiu contá-las ao presenciar esses poderes. Ele mantém sua espada oculta dentro de um guarda-chuva. E além de esconder esta espada o Feitã também utiliza o seu guarda-chuva em outros usos dentro de batalha. Ele pode ser aberto para distrair brevemente o oponente e criar uma abertura. Ou mesmo para esfaquear o seu oponente usando sua ponta. Que também pode ser disparada pressionando um simples botão. Feitã representando Riei em Hunter e Hunter não vem apenas de sua aparência. Mas também de suas diversas conexões e poderes. Riei e Feitã faziam parte de um grupo de ladrões. Ambos usam espadas. Possuem habilidades de chamas ligadas diretamente ao estado de espírito. São notáveis por sua velocidade. Tem tamanho semelhante. Vestem-se de preto. E o mais legal de tudo é o modo como Feitã manobrou sua espada nas costas de Zazan para tentar esfaqueá-la por cima. É idêntico ao modo ao qual Riei matou Macintaro no Torneio das Trevas. Bom, a categoria natural de Feitã é a transmutação. Ele é um poderoso usuário de Enem cujo o golpe sol nascente é extremamente letal. Até mesmo para vários membros da trupe fantasma. Se eles tivessem ficado no local onde foi desencadeado o poder, provavelmente morreriam. A armadura que ele materializa antes de usar esta habilidade sugere que ele também é muito habilidoso em conjuração. Além disso, Feitã emprega emissão para separar a aura do seu corpo enquanto prepara o seu ataque final. O uso de três categorias de Enem demonstra aí simultaneamente uma grande versatilidade e uma alta competência do baixinho. Além de Hatsu, ele domina todas as técnicas básicas e avançadas de Enem. A sua armadura chamada Painpacker é ativada somente pela raiva de Feitã. Ele conjura uma armadura que o protege de todos os efeitos da técnica que ele utilizaria a seguir após esta armadura. A sua produção de aura também recebe um certo impulso após vesti-la. Finks sugeriu que existem múltiplas variações desta habilidade e que cada uma tem uma armadura diferente. O que sugere que os poderes de Feitã devem escalar em um nível muito semelhante às chamas negras mortais do próprio Riei. E para isso ele usa armaduras mais avançadas para não ser consumido pelo seu próprio poder. O Rising Sun ou o Nascer do Sol de Feitã acontece quando ele transmuta sua aura em calor escaldante. Seu poder depende muito da dor e do nível de ferimentos infligidos a ele durante a batalha. A habilidade se manifesta emitindo uma grande bola de aura no ar que depois se transforma em um pequeno sol em miniatura que queima a vítima até a sua morte. Quanto mais dano Feitã sofreu, mais quente é o fogo e mais ele queima. O Rising Sun tem um enorme raio de ataque. Enquanto Feitã utilizar a sua armadura, a Pain Packer, ele não é prejudicado pelo calor. Se a Pain Packer tem múltiplas formas, definitivamente o poder final de Feitã deve vir de um Sol de Chamas Negras. Chamas que nunca se apagam e queimam tudo. Esse poder deve brotar quando sua raiva e sua dor chegarem ao limite de seu corpo. Quem sabe o que ele pode programar caso venha a perder sua vida em uma batalha sangrenta, pois sabemos que o Nen fica mais forte após a sua morte. Não sou de duvidar que Feitã deva ter algum ataque desses na sua manga. Ele é de natureza completamente fria, mas muito leal a Kuroro, Lucifer e toda a trupe fantasma como um todo. Ele é o tipo de personagem que dá para perceber que Togashi gosta muito e que vai desenvolver muito mais dele ao longo da trama junto com o Kuroro. Espero poder ver quem sabe as chamas de Feitã se tornarem negras. Mas aviso a você meu amigo que não se apegue a Feitã. Ele não gosta de você. Uma vez ele mesmo disse, quando as pessoas ficam muito amigáveis com ele, ele gosta de chamá-las pelo nome errado. Apenas para que as pessoas saibam que ele definitivamente não se importa com elas. E esse é o poder de Feitã, extremamente forte, poderoso. Ele pode aniquilar tudo. Eu só me pergunto como seria uma luta entre Hisoka e Feitã. Já que Hisoka dificilmente inflinge danos. Provavelmente Hisoka sairia vencedor nesta luta por conta desse ponto. Ele espera os seus oponentes fazerem tudo. E temos que ver se tem algum poder por trás aí de Feitã que possa ser utilizado. Sem necessariamente precisar de dor e de raiva. Porque contra Hisoka ele somente esperaria para dar o seu golpe final. Mesmo assim é um personagem que não deve ser subestimado. Nunca, de forma alguma. Vimos o que acontece quando você subestima. É uma batalha de Enem, não dá para aplicar a lógica. Qualquer um pode vencer. É realmente uma batalha de xadrez. Eu gosto de Feitã e espero sim que ele utilize as chamas negras tão icônicas. Que Togashi empregou com Riei lá em Yu Yu Hakusho. Mas e você? O que você acha desse personagem? Quão forte ele realmente é? Quem você acha que ele poderia enfrentar em um nível semelhante de poder? Deixa aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso. Galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezão aí. Compartilha. Chama os amigos para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados, hein? Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.